Hoje, no início da tarde, aconteceu a captação de vários órgãos aqui no Hospital de Urgências de Goiânia. Nós temos algumas informações confirmadas sobre o doador, mas a identidade foi mantida sob sigilo. Sabemos que é uma mulher adulta e que morreu após um traumatismo crâniano. Essas doações seguirão para os estados de Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e em Goiás também. Um doador será beneficiado com uma doação como coração, fígado, pâncreas, rins e córneas.